Música Olá meus irmãos, a paz do Senhor! Esse é o seu programa Novo Alvorecer, um programa da Igreja Evangelica Assembleia de Deus da Rua Princesa Isabel nº 52. E é com muita alegria que nós queremos adentrar no seu lar para hoje estudarmos mais uma lição preciosa da Palavra de Deus. Estudaremos hoje a lição de nº 6, lição que tem como tema Neemias reconstrói os muros de Jerusalém. O nosso textório está em Isaías capítulo 60, versículo 18, e está escrito assim Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolação ou destruição nos teus termos, mas aos teus muros chamará salvação e às tuas portas louvor. Verdade prática, somente despertados podemos vencer qualquer obstáculo para realizarmos a obra de Deus. A leitura bíblica em classe está no livro de Neemias capítulo 1, versículos de 1 a 4, e também no capítulo 2, versículos de 1 a 9. Graças a Deus, professor Joás está comigo mais uma vez, e juntos nós vamos comentar esse assunto. Professor, estamos na sexta lição, e como estamos aqui dando uma recapitulada, nós falamos aqui já de cinco lições, ou seja, estamos praticamente meados desse trimestre. Não é? Já falamos desse avivamento através de Daniel, o despertamento espiritual, o despertamento renova o altar, a construção do templo enfrentou a oposição, a lição de domingo passado, o último domingo, Zorobabel recomeça a construção do templo, e hoje nós vamos falar de Neemias reconstruindo esse tempo. Quando a gente olha o livro de Ageu, de Zacarias, Esdras e Neemias, a gente observa que o povo foi levado em três levas e retornou também em três etapas. Depois de 70 anos vem Zorobabel e reconstrói o culto ao Senhor. Depois, mais tarde, vem Esdras e começa-se a lei. E mais tarde vem Neemias e fala da reconstrução dos muros. Para dar segurança ao povo. Interessante, professor, que nós, quando a gente lê assim, parece que aconteceu tudo rápido e não foi. Essa sequência aí, quando a gente lê, parece que é uma sequência muito certinha. E assim, a gente só pega essa visão do todo mesmo se a gente lê esses livros, esses profetas paralelos à história. Lê em conjunto, Esdras, Neemias, Zacarias, Agel. Quando a gente lê esses livros em conjunto, você tem uma visão geral, né? Verdade. E é bom quando a gente lê, professor, esses livros, a gente ter uma visão ampla, uma visão panorâmica realmente da história bíblica. E a gente fala desses profetas contemporâneos, como por exemplo, estou fazendo uma citação aqui para a gente situar no assunto. Quando a gente fala dos oráculos de Isaías, a gente vê profetas como Oséias, profetas assim, que viveram em tempos diferentes, né? A gente fala de Jeremias, a gente lembra de Ezequiel. Jeremias viveu em Judá, Jerusalém. Ezequiel já estava na Babilônia. Então é bom a gente lembrar disso aí, que são profetas que viveram na mesma época. Não é que eles tinham a mesma idade, mas viveram na mesma época em lugares diferentes. É bastante interessante a gente ler esses livros mais históricos, assim, né? A gente lê com uma boa cronologia, né? Exatamente. Um subsídio cronológico aí, um bom dicionário bíblico, né? Que a gente se situa no tempo da história. Verdade. E a gente vai ver, sim, que a Bíblia, ela está organizada de uma forma cronológica, os livros, né? Mas a gente vai ver que os assuntos, por exemplo, Ezequiel e Neemias está bem antes de Jó. E a gente vai ver o livro do profeta Ageu já lá nos profetas menores. Não é esse distanciamento de um livro para o outro dentro da organização bíblica. A história ali se liga, a história se interage. E é isso que nós vamos falar aqui hoje dentro dessa lição. É, nesse caso aqui, pelo menos 13 anos depois de Ezequiel, né? Exato. Pelo menos. Mas aí Ezequiel veio depois, 13, 14 anos depois, veio Neemias, né? Isso. Mas a gente vê, sim, a ligação dessa história, a sequência dos livros. Tudo interligado, né? Muito bom. Muito bom. E a gente vai entender muito isso aí nos livros, exatamente de Ageu, de Zacarias, que tem tudo a ver nessas profecias, nesses tempos aí da reconstrução, do cativeiro e o pós-cativeiro. Muito bom. Então, professor, nós já falamos da nossa introdução. Nessa lição estudaremos como os muros de Jerusalém foram levantados e como Deus levantou o homem certo para executar essa obra. A obra era de Deus, o qual, como dono da obra, providenciou tudo o que era necessário para a sua realização, desde a autorização do rei para o envio de Neemias, até os recursos para costear a construção. Incrível que pareça, foi exatamente na construção desse muro aqui também que começa a contar aquela visão escatológica das 70 semanas de Daniel, né? Da reconstrução dos muros, né? Exatamente, no ano 452, 445, aquele meio, ele começa a contar exatamente aí. Então, é um evento dos mais importantes na história bíblica, né? Verdade. Muito bom. Professor, essa lição já tem seis tópicos. Nós vamos trabalhar muito bem, até mesmo considerando o tempo que a gente tem, né? Isso. Vamos lá, então. Capítulo 1, Deus responde as orações de Neemias. Deus envia emissário a Neemias. Professor, a gente não vai ler para a gente ganhar tempo, mas nós vemos aqui em quatro tópicos aqui. Primeiro, Deus enviou emissários a Neemias. O ponto 2, Neemias angustiado, jejum e hora. O ponto 3, Deus responde as orações de Neemias. E o ponto 4, Deus despertou o rei a atender os pedidos de Neemias. Já lemos aí, claro que no estudar a lição, nós já lemos aí o capítulo, o livro de Neemias. Então, nós podemos comentar até mesmo para a gente ganhar tempo nesse comentário aqui da lição. Primeiro, Neemias está no palácio, Neemias era um copeiro. Copeiro do rei. E ele recebe seus irmãos, então, né? Irmãos é o seguinte, as pessoas próximas a ele, os irmãos dele mesmo que o texto fala, né? O cargo é um cargo privilegiado, né? Ele está diante do rei e, assim, embora ser copeiro não pareça ser grande coisa, né? Mas nessa época aqui, ele tinha contato direto com o governante supremo da época. Então, se influência é poder, ele tinha muito poder sim, né? Verdade. Neemias estava numa posição importante de poder, né? Por conta da influência. Então, você vê que Deus sempre tem pessoas chave em lugares, chave para que a história aconteça. Deus intervém na história dessa forma, né? Ele levanta pessoas para propósitos específicos, em épocas específicas, né? É o caso de Neemias aqui. E quando chega o irmão, né? A Nani, né? Chega com as notícias, né? As notícias não são boas, né? Miséria, muros cendidos, portas queimadas a fogo, né? E é interessante que Neemias, não há indicação de que ele esteve em Jerusalém antes desses fatos aqui que nós vamos falar deles daqui a pouco, né? Não há, assim, uma certeza de que ele já esteve em Jerusalém, mas mesmo de longe, né? Mesmo a essa distância toda, sem nunca ter estado lá, né? Ele se aflige com a situação de quem está lá, né? Você vê quando ele recebe a notícia, ele chorando, né? E ele jejuando, né? Triste, jejuando pela situação daquele povo, né? E ele fica tão triste que o rei percebe, né? Como ele está sempre diante do rei, o rei percebe a tristeza dele e o rei acaba arrumando problema, né? Porque quer perguntar, né? Ele vai acabar se envolvendo na tristeza de Neemias. E isso tudo faz parte do plano de Deus, né? Neemias está triste por conta do seu povo que está numa situação de miséria, né? E o rei percebendo a tristeza dele pergunta, por que você está triste assim? Aí ele vai explicar, né? E o rei faz uma pergunta que um rei perguntando, né? O que você quer que eu faça para você? Ele se aflige também. O rei também é empático à situação, né? E esses dois personagens talvez nunca estiveram em Jerusalém, né? Eles estão longe, uma distância muito grande de Jerusalém e estão afligidos pela situação lá de Jerusalém. Isso é muito, assim, bacana de se pensar. A gente olhar os tempos que nós vivemos, né? Onde ninguém se preocupa com ninguém, ninguém se interessa por problema de ninguém, né? Quando deveria... Visto que nós somos irmãos, a gente deveria se importar com o outro humano, né? O humano... Um humano é irmão de outro humano. A gente devia estar sempre preocupado em suprir as necessidades do outro, né? E a gente está sempre preocupado em suprir as nossas próprias necessidades, né? E você vê nesses dois homens em posição de poder, né? Uma empatia que a gente não percebe em pessoas comuns, né? Uma empatia de sofrer por causa de alguém que está sofrendo lá a quilômetros de distância, né? Então isso aqui é muito bacana. E o que que Neemias faz, né? Já que eu tenho uma oferta dessa, o rei me perguntando o que que ele pode fazer por mim, aí ele foi diante do rei dos reis, né? E orou ao Senhor, né? Ao Deus dos céus, né? Como ele diz aqui no texto. E pra pedir ao Senhor direção ao... Com relação ao que ele deveria pedir ao rei, né? E o Senhor dá a direção e ele vai lá e pede provisões pra ir a Jerusalém, né? Eles estipulam um tempo, né? A gente não sabe porque Neemias só escreve um certo tempo, né? Então eles combinaram um tempo de Neemias ir lá, fazer o que tinha que fazer e depois voltar. E foi com provisões, né? Verdade. E olha bem, professor, você relatou todo o livro de Neemias aqui em cinco minutos. Um panorama, um panorama do livro de Neemias. Que ele recebe os seus irmãos, ele vai orar, ele vai perguntar a Deus o que deve fazer com a sua oferta do rei. E Deus então desperta o coração de Artaxestes a dar toda a provisão pra ele. Simplesmente a ação de Deus, a ação do Espírito Santo no coração desse rei. Também no coração de Neemias sentiu a miséria de quem estava em Jerusalém. E olha que já tinha passado tempo que o povo tinha voltado do cativeiro, né? É. E a gente vê nisso tudo a mão de Deus agindo, né? Verdade. E você vê que a empatia de Neemias não foi algo de momento. Ele recebeu a notícia e ficou triste e foi só isso. Você vê, ele passa pelo menos quatro meses aproximadamente, né? Orando, né? Se consagrando, né? Períodos de jejum, né? Buscando ao Senhor pra que o Senhor iluminasse, né? Pra que o Senhor despertasse o rei, despertasse, né? Pra que a coisa acontecesse, né? Verdade. Bom, professor, capítulo 2, Neemias chega a Jerusalém. Nós falamos do capítulo 1 de Neemias e também o capítulo 2 até o versículo de 1 a 6. Tudo que nós falamos aqui tá no capítulo 1 e o capítulo 2 de 1 a 6. Agora, quando Neemias chega em Jerusalém, aí nós passamos do capítulo 2 do versículo 7 ao versículo 11. Então, ele faz duas coisas. Primeiro, ele faz um levantamento da real situação dos muros. Ele saiu à noite na companhia de poucos homens, sem dizer a ninguém qual era o seu objetivo ter chegado a Jerusalém, ter ido a Jerusalém. E depois ele faz uma outra coisa, ele declara a intenção de redificar os muros. Aí ele reúne os principais e fala pra que ele veio. Se ele fala de início, ele teria uma oposição muito forte, tal como na construção do tempo. Sim. É interessante que tem pessoas que leem o livro de Neemias e não entendem por que que... Como pode, até no meio secular, esse livro ser usado pra falar sobre liderança, pra mostrar princípios de liderança. Mas, você olha aqui, partir do verso 7 do capítulo 2, você já entende, né? Verdade. Você bate o olho aqui, você já sabe. Poxa, o camarada, isso aqui é um líder, né? Exemplar. Ele chega no meio da situação, no meio de uma situação problemática, no meio do caos, né? E ele não aponta dedo pra ninguém. Ele não julga ninguém por estar naquela situação. Como é que vocês deixaram chegar a esse ponto? Ele não chega com essa postura. Ele chega calado, né? Durante três dias, pelo menos, ele não fala nada, não se pronuncia. Ele sai de noite, né? Ele vai lá onde está o problema, vê o que realmente está acontecendo. Ele enxerga o problema da ótica de quem está dentro do problema, não da ótica de quem estava a quilômetros de distância e acabou de chegar. Verdade. Então, depois que ele vê o problema do jeito que eles que estão lá veem, aí ele começa a agir. Ele começa a resolver o problema. Isso, pra quem fala sobre liderança, isso é um princípio de liderança, o da empatia e o de se envolver, procurar olhar o problema de outros pontos de vista. Isso tudo são princípios de liderança que, em poucos versículos, que são muito ricos. Eu posso falar isso com muita propriedade quando se fala de liderança, até mesmo pela formação acadêmica. A gente estuda muito os princípios de liderança. Quando a gente olha o que Neemias fez, a forma que Deus trabalhou no coração dele e a postura dele como líder, ele fez tudo o que tinha de fazer. Foi perfeito isso aqui. A gente vê também a forma como ele conduziu o assunto, ele ficou um tempo lá, conheceu os problemas, foi depois começar a agir. Foi perfeita a chegada dele em Jerusalém, a permanência dele por um tempo e a ação dele pós-problema, pós-identificação do problema. Foi muito bom. Capítulo 3, professor. Neemias inicia o levantamento dos muros. Ponto 1, ponto 2 e ponto 3. Nós vamos estudar três tópicos aqui. Primeiro, o plano de Neemias. Segundo, a tática de Neemias. E terceiro, a união dos judeus ficou ameaçada. Então nós vamos ver o plano dele. Ou seja, outro princípio de liderança, ele fez um planejamento. Depois de traçar o planejamento, que é o ponto 2, a tática, aqui está falando de estratégia para executar o planejamento. Como ele fez. E ele já começou a fazer isso no primeiro dia que ele chegou em Jerusalém. Que ele saiu à noite com poucos homens, pegou os cavalos, passou pelo rio. Ou seja, ele fez tudo o que precisava fazer de forma categórica. Ele foi emblemático nisso aqui e falava assim, eu preciso fazer. Ele mostrou perfeitamente para que veio. Depois que ele entendeu a situação, ele traçou planos para resolver a situação. Verdade. Aí ele foi atrás dos dispostos. Não dava para resolver sem voluntários, sem gente disposta a resolver. E qualquer um que se apresentasse para trabalhar, tinha trabalho. Verdade. Para ele fazer. E muita. Neemias, você faz isso. E vocês aqui, esse grupo aqui faz isso. E ele dividiu em grupos o trabalho, para não ficar pesado para ninguém. E todos... É interessante esse verso 6 do capítulo 4. O coração do povo, do povo todo, se inclinou a trabalhar. Verdade. É fácil isso, né? O coração do povo se inclinou a trabalhar. Neemias é realmente um exemplo de liderança que Deus usa. Os líderes que Deus usa são assim. Eles conseguem motivar o povo a agir. E o povo se inclinou a trabalhar e pôs a mão na massa e vamos junto porque vai dar certo. Ele conseguiu convencer esse povo que ia dar certo. A estratégia de Neemias, que é a tática dele no ponto 2 aqui, a tática de Neemias de engajar todos os judeus na obra da edificação do muro, é um exemplo muito importante a ser seguido pelas igrejas em seu trabalho de evangelização. Neemias tinha um plano que aproveitava todos os que quisesse trabalhar, designando a cada um na sua função. Ou seja, ele fez um processo seletivo aqui direitinho. Os carpinteiros tinham serviço, os pedreiros tinham serviço, os arquitetos tinham serviço. Tinha serviço para todo mundo. E se levando em conta que a situação do trabalho era até perigosa, isso nos diz alguma coisa hoje também. Ah, vamos trabalhar, não vamos deixar a obra do Senhor parar, não. Vamos trabalhar para o Senhor. Mas e a oposição? Tem oposição, é perigoso a gente trabalhar. A gente pode ser alvejado pelo inimigo. Ah, mas não tem problema. Pá numa mão, espada na outra e vamos trabalhar. E o povo não deixou de fazer o que tinha que fazer por causa da oposição. Verdade. Eles chegaram junto com Neemias. Isso aqui é interessante de ver também, porque a gente percebe muitas vezes no meio do povo, gente até que está trabalhando, está trabalhando mesmo. E você olha, chega perto da pessoa, ela está trabalhando, mas está cutucando a liderança de alguma forma. Não consegue falar da liderança com outra palavra que não seja de crítica. São pessoas feridas, está trabalhando, mas está trabalhando ferido. Isso não deveria haver no meio do povo de Deus, não deveria haver esse tipo. É lógico que é crítica, toda liderança não está isenta de crítica. E às vezes deve ser criticado para as coisas andarem, melhorar. Sempre que a crítica vem, a gente melhora com a crítica. Claro. E assim, embora isso deva acontecer, não é natural no meio do povo de Deus alguém que só faça isso, que só tenha crítica. Só critica. O cara tem muito para oferecer, para resolver o problema, mas ele não faz, ele só critica. Isso aí é complicado. Então a tática de Neemias era boa, porque até essas pessoas tinham lugar para... Tinham lugar para eles, né? É. E aí a gente encerra aqui esse capítulo terceiro aqui, falando da união dos judeus, que a união dos judeus ficou ameaçada. Aqui surgiu um problema entre os ricos e os pobres, e nós vamos trabalhar isso aqui na lição de número 8. Isso. Ele até retoma isso aqui. Lá no capítulo 6, a sede de lucro de alguns acabou trazendo... Não é? A ambição, né? A ambição. E ficou ameaçada exatamente pelo fato de toda vez que a união é minada, pode saber que vai ter problema. E o diálogo trabalha para gerar essa desunião no meio do povo de Deus. E a gente precisa ter cuidado com isso. É incrível, o adversário do povo de Deus, a gente já falou isso aqui, né? Eu não gosto de chamar de adversário de Deus, não. Para mim é adversário do povo de Deus. Verdade. Ele não é sábio, mas também não é bobo. Ele não é sábio, mas ele é astuto. Ele sabe do poder que existe na unidade, na união. E sempre que ele puder, ele vai tentar desfazer essa união para enfraquecer o trabalho, para enfraquecer o trabalho de Deus, o trabalho no reino de Deus. Ou para atrasar a obra, né? Então ele vai se esforçar para acabar com a unidão, com a unidade, com a união, né? Eu misturei as duas palavras. Ele vai acabar, ele vai tentar acabar de qualquer jeito, né? Com a união do povo de Deus, né? E Deus é maior, né? Que ele não tenha sucesso nesse enfeitado. Verdade. E a gente já tem exemplos, assim, magníficos de união. Quando o povo une para fazer alguma coisa, é extraordinário. Mandela já falava isso, mas muito antes de Mandela, a gente já tem o exemplo do Salmo 133. Olha o quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. Depois, mais tarde, Eclesiastes também, o sábio Salomão reforça essa questão da união. E a gente vê o próprio Jesus depois corroborando com toda a escritura, que ele é a própria escritura, falando dessa união. Que um reino dividido não pode subsistir. É um princípio, né? É muito poderoso, né? O princípio da união. Você olha, até quando alguém se une para o mal, a chance de sucesso é grande, por causa da união. Você olha o exemplo de Babel lá, quem tem mais curiosidade, lê lá. Na verdade, o povo se uniu. O próprio Deus foi lá e esse povo unido para o mal do jeito que eles estão, se eles continuarem assim, isso não vai dar certo. Aí ele foi, confundiu a língua deles. Agora, professor, nós chegamos ao ponto 4 aqui, o capítulo 4. O levantamento dos muros provocou grande oposição. Eu fico pensando o seguinte, qualquer coisa que se fizer na igreja que glorifique o nome do Senhor, vai ter oposição. Isso é fato. Se não teve um dia mais cedo ou mais tarde, vai aparecer quem se oponha. Exatamente aqui dentro desse capítulo aqui, a gente vai ver o capítulo 6, a seguir aí, né? E a gente vai trabalhar isso também na lição de número 9, dentro dessa conclusão do muro aqui. E nós vimos aqui três personagens, Sambalat, Tobias e Gersen, né? A gente vê esses três pessoas que se levantaram contra mesmo. E quando os muros começaram a ser edificados, eles viram que a obra estava começando a crescer, rapidinho tentaram indignar o povo, tentou levar falsas, levar injúrias, a ponto de minar essa união do povo. Isso começou a trazer um prejuízo, mas Neemias agiu rapidamente e o povo lutou contra isso e venceu. A questão da oposição é uma questão muito sensível, né? E assim, às vezes é até difícil de identificar, né? Você olha, um desses aí, por exemplo, Tobias, né? Tem um nome que é, o nome dele, o Senhor é bom. Aí você olha para alguém com um nome forte desse, né? Pensa que está do seu lado, né? Verdade. Esse aqui está com a gente, junto na batalha, né? Junto no avivamento, no despertamento. O Senhor é bom, olha que coisa linda. Mas você vai ver a zombaria, no que esses caras usaram para atrapalhar a edificação dos muros, das portas. É complicado, né? É, talvez de corpo ele estava até ali, né? Mas não é, nem assim, fisicamente ele era um amigo. Ele era um amigo declarado. É, um amonita, né? Que não conseguiu provar que era israelita. Não é? E causou grandes problemas, né? Se opondo à reconstrução. Então nós vamos ver esse tópico aqui também. Ponto 2. O muro foi concluído. E a gente vê aqui em Neemias 6,15, tem até a citação, né? Essa vitória teve grande repercussão. Até os inimigos tiveram que reconhecer que o nosso Deus fizer essa obra. É o versículo 16. Humanamente falando, professor, era impossível Neemias com as forças humanas, com as forças físicas. Daí eu lembro do profeta Ageu de novo, né? Ageu, Zacarias, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Então Neemias com toda a força que ele tivesse, ele não conseguiria reconstruir esse muro por si próprio. E todo o povo reconheceu, até os inimigos reconheceram que isso aí foi a mão de Deus. É tremendo, né? Muito bom isso aqui. Quando Deus age, mesmo com oposição, mesmo com tudo dizendo que não vai dar certo, no final, até os inimigos são forçados a declarar a grandeza de Deus. Verdade. Reconhecer que foi Deus que fez. E o capítulo 5. O muro foi solenemente inaugurado. Para a edificação dos muros foram convocados todos os devitas a fim de dedicarem os muros com alegria, com louvores, com canto, com salteira, com aludes e com arpas. Porificaram-se os sacerdotes e os devitas e logo purificaram todo o povo e as portas e o muro. Eu fico pensando a importância desse muro para os judeus. A importância desse muro para o povo de Israel lá naquela cidade. Muro é segurança. Muro é segurança, né? Isso tem uma coisa que a gente não tem hoje, nos nossos dias, é segurança. Então, a não ser o povo de Deus que habita no esconderijo do Altíssimo. Verdade. Esse está seguro o tempo todo. Mas nós queremos que todos estejam seguros, né? Então, Neemias vem falar para a gente dessa necessidade de construir muros. Verdade. Promover, de alguma forma, a segurança do meu vizinho, né? Para que a mesma paz que eu tenho, a mesma segurança que eu tenho, ele tenha também. Verdade. E, talvez adiantando o ponto 6 aqui, né? Esse muro que arremete à segurança, né? Isaís vai dar um nome para ele, né? Yeshiva, né? Salvação. Salvação. E as portas, Miss Morne, louvor, né? Então, nosso muro tem um nome, né? Verdade. É, o nosso Salvador, né? O nosso Redentor que vive e reina para sempre. Ele é a salvação de Israel, ele é a nossa salvação. Tanto é que ele está à nossa frente, né? É. Por isso nós estamos seguros, né? Verdade, verdade. Bom, professor, nós já falamos do ponto 6 aqui e o ponto 5 termina falando que esse povo fez festa em construir esse muro. Essa alegria foi tão grande que Jerusalém toda festejou o Senhor. E eles fizeram aqui, assim, uma festa gigantesca louvando a Deus. Lembra aquela primeira lá, né? Que a gente falou lá na primeira lição. É, o choro misturado com riso e gente de longe, de outras cidades, ouviu o barulho, né? Verdade. Aqui foi só alegria, aqui não teve nem choro, né? O povo se alegrou e ele vai falar quem se alegrou, né? Até criança de colo estava cantando de alegria ali, né? Verdade. E interessante, professor, que os inimigos na hora dessa aí já tinham sido ultrapassados pelo quase que um rolo compressor, né? Não ficou nem perto mais, né? Então vale a pena superar a oposição e seguir em frente com a obra de Deus. E a gente encerra falando aqui dos três últimos tópicos aqui. Os muros trazem ensino simbólico importante. Ponto 1. A Bíblia fala da salvação como um muro. Você já citou isso aqui falando que o nosso muro é Cristo, nosso muro é a salvação e a salvação foi proporcionada por ele. Ponto 2. O muro da salvação fala da divina proteção que beneficia aqueles que se abrigam dentro dele. Se eu estou em Cristo, nova criatura eu sou. Salmo 91 também, você já citou ele aqui, né? Salmo 46 também fala disso. Deus é nosso refúgio, fortalece, socorro, bem presente na angústia e por aí vai. E o ponto 3, para a gente encerrar. O muro da salvação é uma permanente linha divisória entre o reino de Deus e o reino desse mundo. Eu achei isso muito importante, professor. Que nós precisamos ter limite. Até aqui eu posso ir, daqui para frente eu estou correndo risco. Então o muro, ele vai me delimitar o seguinte. Eu estou numa cidade, essa cidade é cercada por um muro. Enquanto eu estou dentro dessa cidade e o muro me impede de sair dela, eu estou livre dos meus inimigos. A partir do momento que eu atravessei aquele muro e estou num campo aberto, eu sou preso muito fácil. Segundo Coríntios 6.14, que comunhão tem as trevas com a luz. Do muro para dentro, luz. Do muro para fora, trevas. Verdade. É lógico que esse muro aqui, às vezes ele... A gente não está vendo essa muralha toda. Verdade. E é uma linha muito tênue, né? A sedução do pecado, às vezes, leva muitos para fora do muro. Verdade. E abraçam as trevas com toda a força. A gente tem que se manter vigilante aí. Muito bom. Eu vou encerrar essa lição hoje falando o seguinte. Eu me lembrei que agora, quando você falou disso, até mesmo das reservas biológicas. Todo animal que está na reserva, ele está sendo protegido. A partir do momento que ele sai daquelas linhas, sai do muro, sai daquela cerca, ele vira preso muito fácil. Muito fácil. Com os seus predadores e pessoas como homens maus que tentam capturar e fazer dinheiro com aquilo. Então, muito cuidado. A palavra de Deus é linda, né? É. Maravilhosa. Chegamos ao final do nosso programa. Queremos agradecer a você pela companhia de sempre. Lembrando que nós estamos também nas nossas mídias sociais. Essa lição será estudada no próximo domingo. E você tem a oportunidade, domingo, às 9 da manhã, nos acompanhar através do nosso canal no YouTube. Onde vamos falar na íntegra todo o comentário dessa lição. Deus te abençoe. Forte abraço. E até o nosso próximo programa.